OU! OU! DRAGO! Ricardo Cabo! Barra dos Beats! SUJO! HA HA! DRAGO! 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 Como a nave de meio milhão Se liga na grossura de ouro desse cordão Whisky pra fazer a mente do vilão Draco na noite, só cash, sem cartão Modesto com aroma de dólar Há algum tempo que eu aposentei a cromada Cria das ruas onde o perreco não cola Tô com a bloca e preta pra você não ver na madrugada De tsunami, de coca, eu sou fogo que queima Na minha grana e arma, sei que por que nem eu toco De tu me deve, você vira o meu bombeiro Meus criantes sendo, eles te acham de cobra Atiradores níveis, sniper com luneta Borrar esses pretos do Brasil é muita treta Na noite na caça, de grana e buceta Contando os placos com o droga e uma caneta Hammer tortando o ar A uso e vendem pro Schmidt, os projetos só pra ele testar Fica hidrata, o Dr. Leone comprou seu jato Tracker é milionário, ensina assim pra gastar Fica em mafia turco em São Paulo Lauros tá vindo junto com o Jaguar Paco, Rabanne, Dior, Gunti, eu tô chato Querem minha droga, chefe na cozinha Heisenberg deve estar, disse que essa mina não prestava Quer ficar com metade do que eu tenho pra mim é quase nada Investimento nos Kainans e Bahamas Dinheiro enterrado, o Pablo Escobar da sua quebrada Sem mais vaga na garagem, deixa Blenter na sala de estar A Ferrari tá do lado da piscina Comprei o Mussani que acabaram de lançar Maserati veio com acessórios, top de lixo Bolso cheio, ninguém enche o saco Cinco mil no fazano, o melhor do cardápio Feche o Bahamas, todas elas no quarto Café, futô, reabre, tem um novo associado Senhor dos anéis, diamante e ouro branco Milionário do século, seu maluco do pedaço Pra coroa todo mês, 500 mil em cashmung Bateque na direita e um Rolex cravejado O couro da Chanel é o que eu mais respiro Fiz do armário um copo e quase um milhão em tecido Só roupa cara, os melhores artigos Vida de playboy, lente de favela e sou maldito Champanhe rosé pra escovar os meus dentes Dinheiro pra mim, ei, sempre foi mó guela Na selva de pedra eu sou sobrevivente Tô fazendo hit pra estourar igual Mandela Mandelão, não é casa de dois cômodo, é mansão Se liga no cara armado ali no portão Cachorro, Hot Valley, pitbull de guarnição Minha modoma é uma modelé, é um tapa na cara, irmão Em vários aspectos, mais semelho com você Mais diferenças são pra existir Tenho poder, tenho glamour Mas só é invisível e ninguém vê Tô dentro da sua mente, é só vontade de vencer Aham, Draco, na noite Tô dentro da sua mente, é só vontade de vencer Tô dentro da sua mente, é só vontade de vencer Tô dentro da sua mente, é só vontade de vencer Tô dentro da sua mente, é só vontade de vencer